Terceira e última parte do provador Zara, com 16 vestidos da Zara. Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um provador Zara, com 6 vestidos da Zara. Começando por esse que foi um dos meus preferidos. Gente, alcinhas bem finas, o busto todo na preguinha, e a cintura dele é bem no busto, tá? Então, a partir desse corte do busto, ele desce todo solto, um levemente godê, duas marias na barra, fecho de zíper invisível na lateral, é todo forrado. Ele é mais armadinho, sabe? Com bastante tecido, que dá um volume. Estou usando tamanho S, tá custando R$ 289, ficou bom, mas o XS ficaria melhor. Porém, meninas, se tivesse esgotado 100% o XS, eu não deixaria de levar ele no tamanho S, tá? Eu levaria super. Tecido 100% algodão, é plano, não estica, tá? E é super verão, gente! Amei esse vestido! Com rasteirinha, vai ficar lindo. Dá pra fazer até umas propostas mais borro, que tá super em alta, né? Alcinhas com regulagens, o comprimento fica em torno de um palmo, abaixo da linha do bumbum. Ele dá uma sensação de ser mais curtinho, mas eu nem achei tanto, viu? É por conta do volume, eu acredito que ele dá essa sensação, essa impressão. Meninas, já quero começar pedindo o like de vocês, ajuda muito. E lembrando também que as minhas medidas, com o link de cada peça no site, estarão na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Branquinho, todo em lese, tá? É um tecido também de algodão, 100% algodão, com detalhes de bordado. Alcinhas bem finas, o busto é ajustável, tá? Amarração. Zipro invisível na lateral. Ele tem tipo um corpete, um corset. E o franzidinho, dando volume na saia. E esse é um modelinho, né? De vestido bem 1800, 1820. Como as mulheres naquela época usavam nesse estilo mais corset. Porém, esse bem curtinho, né, gente? Comparado os daquela época. Eu achei ele uma graça. Não é o meu estilo, mas gostei muito. Modelagem, caimento, como ficou no corpo, alcinhas com regulagens. Ele não é tão curtinho, tá? Ele fica em torno de quatro dedos abaixo ali da linha do bumbum. Há um palmo, mais ou menos. Esse é um tamanho S. Ficou um pouquinho grande. Acho que era pra ele ficar mais certinho na cintura. Recomendo vocês pegarem o tamanho certinho de vocês. Como falei, tamanho S tá custando 289. Ah, e eu achei ele transparente, tá, gente? No busto, ele tem forro. E mesmo assim, ficou dando pra ver a tonalidade do meu seio, sabe? Eu tô sem sutiã, sem protetor. Então, achei que deu pra ver bem. A calcinha também. Eu tava com a calcinha mais, um tom mais clarinho. Mas mesmo assim, olhando assim de perto, eu achei que deu pra ver bem. Esse vestido é tão gostosinho, sabe? No corpo, gente. E ele tá num veludo com grippy. Com tipo de renda, sabe? Eu achei ele bem diferente. Todo forrado. É bem macio, sabe? O toque, ele não pinica nada. Tá nesse decotão V. Ficou bem grande, porque também é um tamanho S. Tem zíper na lateral. Achei bacana que o veludo, ele tem um brilho. E a renda, ela é fosca. Então, deu um contrastezinho super legal, bem diferente. E é um vestido que dá super pra usar numa alcacinhão mais especial. Num evento. Ele tem forro. Não é transparente, tá, gente? Gente, gostei do caimento. Ele não é tão curtinho, ó. Pode ver que ele fica bem próximo ali do joelho. Então, ele fica bem mais que um palmo da linha do bumbum. Modelagem Evazê. E eu amei as costas dele, gente. Que tem um detalhe levemente nua, sabe? Gostei muito, ó. A lateral dele é bem fechadinha. Acomoda bem os seios. É um vestido, gente, que acredito que se fosse tamanho XS, ele ia ficar bem acinturado. Ele ia ficar mais coladinho no busto até a cintura, sabe? Ia descer levemente abrindo. Acho que ele ia ficar bem bonito, no tamanho XS. Tá custando R$ 399. Vestido assimétrico, num tonzinho de verde oliva. Lindo. Pena que ele tá muito amassado. No site, inclusive, ele tá maravilhoso. Ele tem um estilo de túnica. E eu sou apaixonada por túnica. Ele tem um ombro só. Ele é mais cavado também. Essa parte do decote, você regula, tá? É franzidinho, dá pra regular. Tá num tecido, gente, que eu acho que seja um tipo de liocel. Mas ele sendo um pouco mais fino, sabe? Então, ele não torna tão quente. E é um pouquinho levemente transparente, tá? Olha essas barras na simetria. Com pontas nas laterais. Gente, tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele bem passadinho. Ele vai ficar chiquérrimo. Tanto com rasteira, como com salto. Eu amei. Ele é todo soltinho no corpo. Estou usando tamanho XS. Tá custando R$339. Não tem fecho. Ele com cintinho, marcando a cintura, vai ficar maravilhoso também. Mais um com a cintura, começando a partir do busto. Comprimento midi, longuete. Lindo, gente. Super romântico, feminino. Um vestido que dá super pra usar no casamento, num batizado. Alcinhas com regulagens, decote reto, detalhe de renda. Ele desce todo solto, com volume, com marias. Gente, lindo. Tá custando R$359, tamanho S. O XS ficaria melhor, tá? Tem lástex nas costas. Meninas, esse tecido, eu acredito que seja um tipo de popeline, tá? Ele lembra muito uma tricoline. É da família, né? Da tricoline, a popeline. Mas eu acho o toque ainda mais gostoso da popeline. A popeline é uma mistura de composição de poliéster com algodão. Gente, lindo. Lindo, lindo, lindo. Não tenho o que falar, gostei do vestido, do caimento. É levemente transparente. Peças brancas, gente, off. Não tem pra onde correr, né? Infelizmente, eles são levemente transparentes mesmo. Tem forro. Ah, e é um tecido que amassa, tá, gente? Meninas, eu tô pensando aqui, imaginando uma grávida usando esse vestido. Principalmente, as gravidinhas que não faz barrigão. Esse é um modelo de vestido que ajuda, que dá um volume um pouco a mais, né? Então, deixa naquele aspecto de barrigão. Ai, vai ficar linda. Linda, linda, linda. E olha, gente, que é um vestido, tanto esse como o próximo, são vestidos que não fazem o meu estilo. Mas eu acho lindo. Modelinho cintura baixa, que tá super em alta. Também com esse ar mais de corset na cintura. Decote V, alcinhas finas, super feminino. Todo franzidinho no centro do decote. Franzidinho na saia, né? Na parte da cintura pra saia. Tem bastante volume. Fechamento de zíper invisível na lateral. Meninas, ele é bem transparente, tá? Esse é um tamanho S. Ficou bem grande também. Tá custando 359. Acredito que a cintura era pra ter ficado mais certinha, mais justa, tá? É 100% algodão. É um tecido que amassa, tá bom? Eu achei ele mais volumoso pessoalmente. No site, na modelo, não tá tão volumoso. Mas ele é bem franzidinho, tá? Ele tem bastante tecido. O forro é somente na saia e no decote. No meio, assim, né? Na cintura, na barriga. Eles não colocaram. Gente, não sei qual é a dificuldade, né? De colocar o forro no vestido inteiro. Enfim. Por isso que ele ficou transparente. E ele é num corte V da cintura pra saia. Tanto no bumbum como na frente. É isso, meninas. Por aqui encerro mais um Provador Zara. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.